E aí Como é que estamos? Como é que estamos? Está vizinho? Cuidado que a pedra é linda E aí 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 Tchau, tchau. 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 E aí, gurizada. Acabei de perder o melhor trecho de trilha que a gente fez aqui, ó. Eu perdi, burro, não botei pra gravar. E agora a gente vai gravar só a primeira parte e depois eu vou ter que voltar ali. Mas é isso aí, né? Faz parte. Na verdade eu tinha colocado pra gravar, porém o cartão de memória travou e fez com que eu perdesse cerca de 10 minutos da trilha. Mas eu agradeço quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.